Por unanimidade, o Senado aprova a PEC do Novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Reportagem de Levi Guimarães. A PEC do Novo Fundeb está pronta para ser promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. A cerimônia está prevista para hoje, às 11 da manhã. Ela foi aprovada por unanimidade no Senado, em primeiro e segundo turnos, nesta terça-feira. O foco da proposta é ampliar a participação da União sobre o fundo, que é a principal fonte de fomento da educação básica. Atualmente, 63% do investimento público em educação básica vem do Fundeb. Pelas regras ainda em vigor, o governo federal entra com 10% no valor do Fundeb. A PEC aprovada prevê que essa participação vá crescendo gradualmente, até alcançar 23% no ano de 2026. Além disso, o status do fundo passa de temporário para permanente. Ele foi criado em 2007 e, sem a aprovação da emenda constitucional, seria extinto no fim deste ano. O relator senador Flávio Arnes, da Rede, afirma que o fundo contribui para reduzir desigualdades no país. Nenhuma criança, nenhum jovem no Brasil recebe hoje menos do que R$ 3.700 por ano, dependendo da ponderação de cada etapa e nível de ensino. Se não fosse o Fundeb, haveria crianças e adolescentes que estariam recebendo R$ 500 por ano. O relator não fez alterações de mérito ao texto, que nas últimas semanas recebeu sugestões de emendas. Uma das mudanças incluiria no Fundeb a possibilidade de pagamentos de aposentadorias, mas isso foi descartado. Para o senador Flávio Arnes, a PEC não deve se desviar do financiamento direto da educação. Tinha a previsão de que recursos vinculados à educação não possam ser utilizados para pagamento de aposentadorias e pensões, evitando sua destinação para despesas que não sejam de manutenção e desenvolvimento de ensino. Os senadores também aprovaram um convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, explique as declarações proferidas na última semana, quando a Casa derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de reajustes de servidores públicos até o ano que vem. A decisão foi revertida pela Câmara, mas antes, Paulo Guedes disse que o Senado cometeu um crime contra o país. O ministro não é obrigado a comparecer, mas líderes do governo, do Congresso, negociam a ida dele para desfazer o mal-estar junto aos senadores. De Brasília, Levi Guimarães.